Salve, galera! Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Esse cara... É... O cara bom de boxe, sem o kickboxing hoje, tá morto ou não? Porque eu vejo muito cara que é bom de kickboxing, mas não necessariamente treina boxe. Eu tô falando como, de novo, como quem gosta de luta profissional é você. Sim. Me diz uma coisa, o boxe, eu olhando de fora, parece que dá uma movimentação maior do que o próprio cara que luta Muay Thai, digamos assim. Cara, eu acho que o boxe é talvez um esporte mais completo, assim. É, então... Você consegue... É isso. Eu, quando eu quero estudar alguma coisa e ver uma luta, assim, tipo, 10 canhoto, 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 eu quero ver alguma coisa assim. É boxe, né, bicho? É boxe, irmão. É boxe. Porque, apesar de não usar a perna como chute, os caras usam a perna como jogo de perna como nenhuma outra luta. Exatamente, cara. Os caras sabem se defender, controlam a instância bem, tem recurso de perna, de tronco, de finta, coisa que, quando você tem muita coisa pra fazer, você acaba perdendo um pouco. Então, os caras têm uma excelência ali nessa parte de, né, de footwork, de bodywork, de finta, de preparar golpe, de defender, de jogar de encontro, uma coisa... De precisão, né, bicho? É, exatamente. O cara, quando dá um suco, ele usa tronco, usa perna. Tira lentinho, sai. Então, isso, cara, o boxe é bem completo nisso, cara. Eu gosto muito de treinar boxe, luto boxe às vezes também. É, nunca lutei profissional, mas eu luto a uma duas vezes também. Eu sempre usei o boxe pra me manter ativo também, né, machuca menos. Sim. E eu gosto muito de treinar boxe, cara. Às vezes eu tenho mais prazer de treinar boxe do que kickboxe, por causa das minhas lesões. Hoje em dia, às vezes eu treino mais boxe do que kickboxe. Entendi. Mas então, o cara que tá começando na MMA, se eu fosse falar pra ele treinar três lutas, três não dá. Vai ter que ser um wrestling, um jiu-jitsu e um kickboxing com boxe. É, depende muito do cara, assim, né, mas eu acho que é por aí, irmão. No mínimo, três lutas, boxe, wrestling e jiu-jitsu. Ou Muay Thai, wrestling e jiu-jitsu. Eu acho que o wrestling não tem jeito, tem que treinar. Tem que treinar. É o que decide, né, meu. É, meu, se tu quer do chão, tu vai querer botar o cara pra baixo. É. Se tu quer dar luta em pé, tu quer ficar em pé pra defender queda. Então, eu acho que o wrestling é, pô, é bem importante aí. É. 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 É.